Mãe de Jeová, parabéns, mas não fingimos a congregação dos raios. Nossas vozes lindosas, elevamos com fervor, pela vida sozada, nos ouvemos com o Senhor. Sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeões de Jeová, parabéns, mas não fingimos a congregação dos raios. Recebi os culpadores, a verdade do amor, dando os artes, os louvores, Deus trouxe comigo. Sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeões de Jeová, parabéns, mas não fingimos a congregação dos raios. Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos podem estar sentados.